Mostrando pra vocês quem quer ter pássaros em casa, que não é permitido, aí tem que contratar um menino desse aqui, pra todo dia fazer zoada pra vocês de manhã. Vai, começa. Qual é o passarinho? Graum. Pronto. Ô, peão. Preto. O peão amarelo. Campino. Sabe de algum lugar? A branca. Sabe da praia? A bela anjeira. Tore. Sabe de algum lugar? Anumbu. Anumbu, vai. Tchau.